Bom dia, na segunda-feira, passeio na Praia da Daniela, bem deserto, igual os comentários de que ele tá demais e fala, bonito, praia tranquila, mas vamos naquela ponta, lá perto do Forte, saímos da Praia da Daniela pra Praia do Forte, a Praia da Daniela é muito deserto, lá atrás, não tem nada, não tem estrutura nenhuma, mas é muito bonito, e aqui é na beirada do Forte, aqui ó, em cima, depois dá um passeio, vamos ali na caminhada rapidinho até a Fortaleza, a partir da Praia do Forte, trilha histórica. Vamos lá, vamos lá, Fortaleza e São José. Ó, estamos aqui na Fortaleza e São José, é bacana também, vamos ler a história aqui e apreciar essa vista maravilhosa do oceano. a vista aqui do Forte São José, bacana, valeu a pena conhecer, mais um bocado de história aqui. e aí tchau E aí